O bairro é o mais antigo de Belém e abriga a maioria dos patrimônios históricos da cidade. A Catedral da Sé, a Igreja de Santo Alexandre, a Casa das Onze Janelas, o Forte do Castelo e outros pontos turísticos estão na Cidade Velha. Na área onde está a Prefeitura, o Ministério Público Estadual, o Fórum Cível e Criminal de Belém e vários outros prédios e repartições públicas e comerciais, falta vaga para estacionamento. Os veículos ficam em fila dupla ou em locais proibidos. Saio da minha casa às 6h30 para pegar estacionamento. Hoje eu cheguei, peguei o estacionamento, mas tive que sair para ir na escola da minha filha. Esse horário é impossível você conseguir alguma coisa aqui. Tem que ficar dando voltas? Sempre. Este casal do Rio Grande do Sul lamenta a falta de mais investimentos para o bairro, principalmente para os pontos turísticos. Precisa um pouco mais de investimento, de cuidado na parte dos imóveis históricos, principalmente agora se preparando para a Copa que as pessoas naturalmente vão visitando mais esses centros históricos. O descaso é visível. Andando pelas ruas, é fácil encontrar casarões antigos se deteriorando com o tempo. As calçadas de lióis vindas de Portugal, na época da fundação de Belém, também estão se perdendo com o tempo. Quebradas tiram a beleza das vias do bairro Centenário. Para quem mora no lugar, a segurança também preocupa. Assaltos acontecem com frequência e ninguém consegue mais viver com tranquilidade. A decoração do pátio toda já foi assaltada umas quatro vezes, o meu carro já foi duas vezes, já chamamos a polícia. Aqui na frente, esses carros, o pessoal do Ministério Público que vive estacionando aqui, os carros são abertos constantemente. Chama a polícia, chega aqui, não prende ninguém. Os moradores já conseguiram reunir com representantes da Prefeitura de Belém e do IFAM, mas até agora ainda esperam pelas respostas. Para quem mora aqui, como Dona Dulce, que há mais de 60 anos escolheu o bairro para viver, o sentimento é de insatisfação. Ninguém está aguentando, porque parece que a cidade velha não tem jeito. Todo mundo se preocupa de falar da cidade velha e trazer coisas para cá somente para atrapalhar a nossa vida. O pessoal, quando decide fazer uma coisa na cidade velha, pensa o seu bem-estar e se esquece que quando ele vai embora, a sujeira fica para nós. Quem não tem dinheiro tem que esperar carro, tem que esperar ônibus, fica na praça fazendo zoada. Que quando vão embora em blocos, vão riscando tudo quanto é carro, então se tornou um verdadeiro inferno morar na cidade velha, depois que abriram os olhos para cá.